Aí, beleza. Vai vir pro seu peão. Para não. Para nem lá dentro nem cá fora. Tu, 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 tu. De noite é que eu não entro. Eu não entro esse cara. Fico até sonhando com essas palavras. Ele fala tão rápido que ele vai gravar o áudio e o gado 10. Que é o último que sai a rodilha. Se sair ainda, né? Vai lá se sair. Rapaz, é tão nervoso danado. Os áudio meu não dá. Meu bichinho não tá funcionando. Parece que tu tá chupando um pirulito lá na hora, né? É, tá. Verdade. Eu que tá filmando aqui. Fala quatro áudio. Todas vezes muda. Eu penso assim, esse cara deve tá chupando alguma coisa lá. Ele pode. Deve ser um pirulito. Tá chupando sorvete. Ah, beleza. Tá chupando sorvete eu. Não vale não, mano. Corvete. Mas conversa... Vamos jogar conversando e descontra. Cê é. As próximas que eu sentar ainda não vão parar. Tá certo, você. Vai? A não ser se ele estiver passando mal e não vai deixar, se ele vai botar a ponta mesa, porque ele, sei lá, vai pegar a mesa. É o mesmo jogo daquela hora, hein? Não, rapaz, tá diferente. Se eu tô de preto, você jogou foi de... Não, eu jogamos essa partida já hoje. Jogamos? Já. Eu não vou ter tempo ainda. Eu não vou ter tempo ainda. Ah, ah ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Fiquei ruim, rapaz. Aí eu falei, ô Léo, ruim é apelide. Léo que eu não ia dizer assim. Ficou bem com essa aí. Fica febrado. Fica febrado. Mais, mais vulnerável. Pai, me devorou, viu? Claro, eu sou doido em deixar você entrar aqui, pra ganhar a partida aqui. Aham. Aí ele olhou pra ficar com uma mulher assim. Viu? Viu? Não importa não, né? Faz aquela mancha aqui, né? Devolvi o cordão. Viu? É. Esse Gregório tá valente, velho. Esse Gregório tá jogando muito, né? Mas não dá pra ganhar. Ah, jogou errado. Esse lance aqui não dá pra ganhar nada. Pedra lá, velho. Mas mesmo assim ainda tá bom pra ele. Tá bom pra ele. Tá bom pra Gregório. Tá bom pra Gregório. Não trabalhinho de nada. Tava ganho, tava ganho. E a segunda vez que empate com ele. Eu quero dar parabéns ele de novo. Não gostei de que? Não gostei de que? Não, não vou bater com você não. Rapazes, meu nível é diferente, velho. Meu nível é diferente. Tá vagão, hein, Gregório? Tá vagão, hein, Gregório? Meu nível é diferente, cara. Tem que comer lá. Tem que comer lá, que eu vou ter aqui. Vai, vai o alemão, e o alemão. Vou jogar um, vou jogar um. Vou tirar o alemão. Vou tirar o alemão, o que é? É o batom. É o batom.